Olha que coisa linda! Sugar! R$550,00 Bom dia! Olha como eu acordo parecendo espantalha Ai! Hoje é dia de tratar o cabelo, cortar... Olha como é que está com o anglo! Olha a chave do brinquedão novo do pai! Se liga! O tamanho do carro aí fica sem o sinal Mas por aqui você consegue... Fazer tudo! Olha, se liga! Vamos ver se vai! Várias funções por aqui! Hoje eu vou mostrar o carro para vocês! Louco, né? Esqueça tudo! Preciso de alguém que trabalha com envelopamento de carro! Preciso envelopar algumas partes do carro que eu quero de preto brilhante! Quem trabalhar com envelopamento já me chama aqui! Onde estiver disponível, né? Olha a nave! Olha a chave do bagulho! Que top! Aqui você trava o carro! Viga o ar condicionado quando você está de longe! Vê a autonomia! Vê tudão! Olha! Parece uma nave espacial, né? Um avião! Estou com calor! Ok! Já vai ficar mais fresco! Qual a temperatura... É... Vai! Qual a temperatura hoje? A temperatura externa é de 27.5 graus Celsius! Que dia que é hoje? Que bom! Fico feliz! Com o que, rapaz? Deve me responder direito! Olha a grade do bagulho! O H100 já se liga! Tividade... ukzu... achtanrou irmã!